5 horas, 35 minutinhos, a gente tá de volta ao vivo com o Magazine nessa sexta-feira. Aqui com esse casal, né gente, sensacional, você que acompanhou ainda há pouco o outro bloco. Viu essa história linda, ele fez um pedido super inusitado, deu um susto na Clícia, tadinha, quase lá morre do coração. Mas era só pra pedi-la em casamento. E a gente tá recebendo hoje aqui no palco do Magazine o John Veiga, e ele tem um recado pra gente também. Conta, John. Eu vou cantar no casamento desses dois lindos aí. Olha! Só falar a data pra gente, mas vamos tá lá fazendo um show pra vocês. Obrigada. Falou que gosta de Jorge e Matheus, né, então tocou no meu coração aqui. E você canta muito bem. Obrigado. Vai ser uma honra ter você no nosso casamento. Obrigado. Rapaz, só esse negócio de assustar os outros assim, né? Sem sustos, né? Sem sustos, viu? Você já fez isso também, não fez? Já fiz. Tem cara de quem já aprontou. Eu te contei a história aí, né? Me assustei bastante. Rapaz, então peraí. Já, já eu quero saber dessa história, mas antes, eu quero dar um recadinho pra você que tá em casa. Obrigada, viu gente? Obrigada. Que é ciclícia. Muito obrigada. A gente acompanha tudo, né, Lud? Isso, e vamos estar lá no dia do casamento mostrando todos os detalhes. Estaremos lá. Agora, vem pra cá que eu quero dar um recadinho pra você que tá em casa. Muita atenção aos times de futebol amador. Aquele futebol dos amigos, sabe? Depois do trabalho. Ou aquele futebol amador que já tá em ritmo ali de ser um profissional. Pois é. Estão abertas as inscrições para o Peladão 2019. É o maior campeonato de peladas do mundo. É isso mesmo. Como que você pode se inscrever? Você vai até a sede do Peladão, que fica na rua Joaquim Sarmento, número 260 no centro. E aí você vai inscrever o seu time. Já tem muita gente participando e você também pode fazer parte. Agora é o seguinte, você tem que lembrar que o seu time precisa de uma rainha, né, meu povo? Olha a coroa aqui, ó. É, é isso mesmo. Então o que você vai fazer? Quando você for lá inscrever o seu time, você já leva a sua candidata pra ela fazer também a inscrição dela. Ela pode participar do Peladão a Bordo Reality, que passa aqui, ó, na telinha da TV Acrítica. E quem sabe tornasse a rainha do Peladão 2019. Então corre, faz a sua inscrição, a inscrição do seu time também. Se você de repente for uma menina, quer se inscrever no Peladão, não tem time, não sabe como, corre lá na rua Joaquim Sarmento, no centro, que lá eles vão te dar todas as informações. Você também pode ligar pro telefone 3633-3624. Peladão 2019, uma realização do jornal Acrítica. Agora vem pra cá, porque a gente tá recebendo hoje aqui o John Veiga, que está arrasando aqui no sertanejo que a gente chama, né? Verdade. E eu quero saber essa história desse susto aí. Não, não vamos deixar pra lá. Agora conta. Não, meu irmão, meu irmão conta a história melhor. Ele não gosta das câmeras. Não, eu já fui noivo, né? Já casei também, já tenho uma filha, hoje eu sou solteiro, né? Aí tem gente que pensa que a minha sobrinha, que eu mostro todo dia, é a minha filha, né? E uns sobrinhos que eu tenho, é até a mesma cara. Tudo parecido. Aí eu penso, rapaz, ele tem filho pra porra, né? A sua filha tem quantos anos? Tem 11. Olha, uma mocinha já. Uma mocinha, né? Daqui a dia vai dar trabalho. É, né? Eu também já fico pensando nessa. Vai dar trabalho já nos gastos, né? Principalmente. O John Briga tem cara de quem apronta, meu povo. Apronta. É, eu sei disso. Tem que aprontar, né? Agora conta pra gente o que você vai aprontar nesse fim de semana na sua agenda. Conta aí. Olha, nesse final de semana a gente tem muitos shows particulares. Mas aí semana que vem já volta. Porque teve o pessoal que voltou do Boi, né? O pessoal tá cansado. Mas semana que vem vai ter a Caritó, All Night, Salomé. E tem um monte de lugar aí pra gente. É só você vai no seu Instagram agora. Você que tem Instagram. Me prove que tem Instagram. Vai lá, segue. Me seguindo. Eu acho. Me siga. E lá tá a nossa agenda. Tá o contato pra nossos shows também. Você vai falar com o Jameson, meu irmão. E vai fechar aí uma data pro seu evento. É teu irmão? É meu irmão. Gente, olha, que nem eu e minha irmã. É uma do cabelo escuro, outra do cabelo louro. Uma branquinha, outra morena. Ninguém diz que a gente é irmã também. Não, mas aí o pessoal pensa que a gente é um casal, né? Ah, é? A gente mora junto, é. Vem cá, rapaz. Vem cá. Vai aparecer aqui o homem. Ele tá vermelho. Ele já ficou vermelho. É meu produtor, meu empresário. Meu Deus, ele ficou vermelho. Gente. Aí chega por aí, chega você seu namorado. Namorado. Aí as vezes pra derrubar o preconceito, pega na mão aqui, ó. Tem que derrubar o preconceito, né, rapaz? O pessoal, nada de preconceito. E ele é seu produtor? É meu irmão, meu produtor, meu empresário, meu amigo. Braço direito, esquerdo. É. E a banda também, né, que tá com a gente aí, esse tempo que a gente tá em Manaus. O Felipe tá mais tempo, né? E tem o Adriel aqui na batera. Kennedy no teclado, Eduardo no violão e o Fafá na percussão. Fabrício. Tá certo. Todo mundo aqui olha na banda, o Magazine vai ficando por aqui, mas antes eu quero aproveitar pra mandar um super beijo pro Johnson Souza. Ele que é super fã e tá fazendo aniversário hoje. Johnson, muito obrigada por todo o carinho, que o Papai do Céu te abençoe, te ilumine. Muitos anos de vida, muitas saúdes. Muito obrigada por acompanhar sempre aqui o nosso trabalho na telinha da TV Acrítica. Um grande beijo pra você, tá bom? Beijo, parabéns, viu, John? Muita saúde pra ele, né? É. Agora, vamos fazer o seguinte, antes da gente encerrar o programa, são 5 horas e 40 minutinhos. Bora brincar com o pessoal que tá em casa? Bora. Bora, pessoal, ganhar dinheiro? Bora, Ludi. É, a gente tem um jogo que é o Continue a Música. A gente coloca a música e o pessoal de casa continua. E aí, agora a gente vai fazer uma versão ao vivo, olha que chique. Gosto. E você de casa pode participar, 21, 23, 10, 20. Liga, John vai cantar aqui a música. Quando ele parar, você de casa tem que continuar. E se acertar, leva 50 reais. Cadê o pessoal? Já tá ligando? 21, 23, 10, 20. Toca, toca, telefone. Vamos ver que hoje é ao vivo aqui o negócio. O negócio é ao vivo. Oi. Boa tarde. Já tem gente na linha? Alô? Será que já tem gente na linha? 21, 23, 10, 20. A brincadeira do acerte a letra. Você pode levar pra casa 50 reais. O John Veiga vai cantar aqui ao vivo quando ele parar. Boa tarde, meninas. Eita, quem que tá falando? Olha, calma, não se assustem, tá? Não tô reconhecendo minha voz, não? Tô, é a Carol. Eu mesma. É que é o seguinte, hoje a gente decidiu fazer um negócio diferente aqui no Magazine. Então eu invadi aqui a direção do programa, porque quem vai brincar hoje são vocês duas. Ai, minha nossa senhora. Ai, a gente que vai cantar. E a gente vai ganhar o dinheiro? Exatamente. Essa é a melhor parte, né, Lud? Não tem 50 reais pra vocês, não, tá? Depois eu falo qual é a premiação, tá bom? Mas a brincadeira é a mesma. O John canta, a música para e vocês continuam. Então bora nessa. Vamos lá. John é contigo, ao vivo. No sertanejo, arrasei. Eu vou ajudar vocês, vou fazer uma bem conhecida. Então tá, vai. Só porque eu sou gente boa. Já tô até dançando. É as duas juntas ou é uma música pra cada uma? Como é que vai ser? Cada um canta um pedacinho. Bom, cantem as duas juntas, vai. As duas juntas. Então bora. Vamos lá. Cadê? Já é a quinta vez que você ligar assim do nada Que dorme em camas separadas Quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois eu conheci você Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você... Assim, ó Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Simbora! Essa é fácil demais Eu quero evidências, evidências Evidências? Mas vem cá Mas o desafio não é nosso Para vocês Ah, mas a gente já cantou já Agora é outra já Ah, entendi Tá bom, então pode ser essa aí então Mas eu arrasou As duas cantaram As duas cantaram Mas a Lud Dominou um pouco mais, né? No sertanejo aí Verdade Então, um ponto pra Lud E meio pra Nath Pronto Vamos continuar com a próxima música? Bora Pode ser uma da minha escolha então? Pode, vai Agora contigo, hein, Nath? Eu vou fazer um refrão Mais fácil ainda Tá, vai Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa eu viver Você É bem pior que eu Não faça isso comigo Compositora Nath Compositora A gente não sabe a lenda A gente inventa, entendeu? Eu vou consultar aqui a direção do programa Pra ver se composição tá valendo, viu? Ela é compositora também Eu não sabia que você era compositora Se fosse o pagode, ela acertava O pagode? Então deixa eu ver aqui Ninguém pode saber Ninguém pode saber Ninguém pode saber Que eu tô saindo com você Ninguém pode saber Ninguém pode saber Mas olha só o lance Ninguém pode se envolver Oi, coração Eu já posso resolver Eu vi sua mensagem Também quero ver você Com mim tá tudo certo Tendo e lendo Vamos lá Te espero a mesma hora Sempre no mesmo lugar Mas essa música é do Endel, não é? Essa música é do meu parceiro Endel Piero Um grande abraço, Endel Tamo junto Manda bem no pagode Manda bem Quero saber aí com as diretoras Qual é a nossa premiação, né Nath? Claro Cantamos Olha, gente Já que vocês foram maravilhosas Cantaram E até fizeram composição Vocês estão no plantão de domingo, tá? Todo mundo trabalhar Esse prêmio aí eu não quero, não Beijo, meninas Beijo Olha, a gente quer muito agradecer você Que tá em casa Pela participação aqui com a gente Durante toda essa semana Ligadinhos aqui no Magazine São 5 horas e 45 minutos Aliás, 46 virou agora o relógio Aquela hora que a gente vai se despedindo Já fica com o coraçãozinho na mão, né? É, verdade Mas amanhã tem aí um Magazine especial Relembrando os melhores momentos da semana Beijo Fique com Deus Um ótimo fim de semana E segunda a gente espera ao vivo de novo É isso mesmo Um grande beijo Aproveite o seu fim de semana E é claro que a gente se despede Desse palco aqui do Magazine E com ele John Veig e banda Meninos, muito obrigada Obrigada, gente Arrasaram Pela participação A gente espera voltar aqui semana que vem de novo Pronto Fechada Fechada No casamento você já vai cantar Já vai tocar lá Vai estar lá, né Ludi? Vamos É isso mesmo Até amanhecer o dia Amanhecer o dia Nós vamos encerrar com a minha música de trabalho Na hora errada Você que não baixou ainda, baixa a nossa música Spotify, qualquer plataforma digital E segunda-feira tem lançamento de música nova Show de bola A gente quer aqui no Magazine também, né? Beijo, gente Tchau, tchau Me enganei de novo Achei que tava tudo bem Mas não estava, não Peço desculpa, moça Se não te dei prazer Não foi a intenção Mas não é nada com você Confesso que a gente tava indo bem Pressão caiu Eu arrepio Porque seu beijo me entrou Dela Desculpa se errei seu nome Foi consequência da situação É que o amor dela me consome Eu tô errado e você tem razão Eu tô saindo de um motel Juro que tentei, mas eu não senti nada Nem atração Nem emoção Fui lembrar da outra Bem na hora errada Eu tô saindo de um motel Juro que tentei, mas eu não senti nada Nem atração Nem emoção